Eu fiquei biscoito, hein? Não quero, não. Eu fiquei a chocolate, nada. Não quero nada. Eu fiquei o chocolate com aço do arco. Nada, não. Eu fiquei Doritos com o Coca-Cola. E em Dê-a-a. Parabéns, Charles. Obrigado, seu madrota, vou dividir com a Chiquinha. Que beleza. Quer um pouquinho, então? Obrigado por assistir, que sua família fica bem até mais.